De antemão, eu gostaria de agradecer ao professor Tiago pelo convite, uma alegria poder estar contribuindo, e de antemão peço desculpas se eu demorar aqui para acionar alguma coisa, fazer alguma coisa errada, porque eu ainda não estou plenamente ambientado com o ambiente, para mim é uma novidade. Tranquilo, tranquilo. Então, agradeço o convite, na verdade, o professor Tiago já tinha me feito esse convite já há algum tempo, alguns meses, mas devido a múltiplas atividades, lá no IME, ITA, estou dando uma disciplina lá no mestrado, no doutorado da UF também, então, devido a agenda apertada, eu não consegui marcar antes, e aí, com o ano acabando, as provas vão passando, a gente vai conseguindo se organizar. Legal. Então, muito obrigado pelo convite, vou tentar passar, como sempre, a linha de raciocínio das minhas aulas, vou tentar passar de uma maneira mais leve possível, mais fluida, porque o foco é que, realmente, o interlocutor entenda o que a gente está falando, não adianta usar uma linguagem hermética, fechada, e o aluno não entender, né? E aqui, na verdade, são todos os nossos colegas, né? Bem, então, eu vou projetar aqui um materialzinho que eu preparei. Ó, mestre, está sendo prestigiado internacionalmente aqui, hein? O Ali é venezuelano, mas está aqui no Brasil já há um tempo, já. Ele fez um minicurso lá do Spalme, para o meu aluno. Ele estava lá no Spalme? Estava no Spalme, é. Muito legal. E a Malu está diretamente do Reino Unido. Ah, muito legal. Cheio de bola, aluno aqui também. Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre a teoria geral de sistemas e o processo somado de decisão, né? Então, rapidamente, um pouco da minha experiência, eu tenho 26 anos de serviço na Marinha, estou quase fechando meus 30 anos, sou capitão de fragata, e nas outras forças equivale a tenente coronel, na aeronáutica e no exército, para quem não sabe. Fiz colégio naval, escola naval, fiz aviagem de ouro, fiquei 10 anos embarcado em navio de guerra, corvetas, contra torpedeiros. E há 10 anos eu estou no Centro de Análise de Sistemas Navais, sou pesquisador e gerente de projetos na Divisão de Pesquisa Operacional. Então, eu trabalho com os mais variados modelos de apoio à decisão. E aí, eu sou instrutor de pesquisa operacional no Centro de Adestamento Almirante Marques Leão, que é um curso que ocorre lá de tomada de decisão para os futuros comandantes, que vão comandar a unidade pelo Brasil. Dou aula também na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército, ali em Deodoro. E dou aula no curso de gestão de operações e logística no SIASP, que é o Centro de Destrução Almirante Silva de Camargo. é uma turma composta por mais ou menos 30 capitães fuzileiros navais. E aí, fora da marinha, eu fiz a minha licenciatura em matemática, me especializei em instrumentação, na parte de software, maple, matlab, e agora os mais novos, o R, enfim, Python. Fiz um aperfeiçoamento de matemática no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Fiz o curso de governança de TI na FGV e ferramentas estatísticas no BMEC. Fiz o meu mestrado em pesquisa operacional na COP, na UFRJ. Fiz doutorado em sistemas, apoio à decisão e logística na UF. Atualmente, eu atuo na diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Sou professor de matemática avançada no Instituto de Militar e Engenharia, isso na graduação. Mas dou aula na pós-graduação, nessa disciplina que eu acabei de dar para o Tiago, de ferramentas computacionais. Então, dou aula no programa de pós-graduação em Engenharia de Transportes e no programa de pós-graduação em Engenharia em Sistemas de Computação, do IME, também. E terminei meu pós-doutorado na UF e agora estou no meio do meu segundo pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais, lá no ITA. Segunda-feira, agora, eu estou até indo para lá para passar a semana e se inscrever nos campos. Então, esse é só um overview, rapidamente, um resumo do que eu tenho feito ao longo desses anos. Agora fala aí que inventou a máquina do tempo, né? Não, não é nada disso. Dia de 52 horas. Pois é, essas são algumas disciplinas que eu já dei aula, né, como docente. Eu já atuei durante muito tempo nas disciplinas do ciclo básico, da engenharia, até porque uma das minhas formações é a matemática, na licenciatura. Então, eu já trabalhei com cálculo, cálculo numérico, álgebra linear 1 e 2. São até disciplinas que eu gosto bastante. Mas, de um tempo para cá, de uns 7, 8 anos para cá, eu tenho me dedicado mais às disciplinas específicas da engenharia de produção, principalmente na parte de modelagem matemática. Aí, mais área de P.O., né, enfim. Apoio multicritério, lógica fãs, análise voltária de dados e por aí. Por aí vai. Show. Bem, e aí, dentro do que o professor Tiago me procurou, dentro dos métodos que nós vimos, e aí levantou a bola, né, professor, seria uma boa se a gente pudesse conhecer um pouco esses métodos, você dá uma palinha lá na nossa comunidade e tal. E aí eu tentei, mais ou menos, estruturar o meu raciocínio de maneira que a coisa seja inteligível, né, porque eu acho, pra mim, eu tenho certeza que tudo é uma construção mental, né, você tem que... não adianta você deixar uma criança sem ele se alimentar 10 anos e depois dar toda a comida que ela deveria ter comido em um dia. Então, eu acho que a aprendizagem, ela é um processo construtivo. A gente precisa preparar a pessoa para receber aquela informação e ir digerindo aquela informação aos poucos, né. Então, assim, e aí dentro dessa ideia eu me disponibilizei de nós fazermos cinco encontros e aí nesse primeiro nós veríamos até um pouco da teoria geral de sistemas e do processo de tomada de decisão. Mas eu vou falar um pouco sobre a introdução ao apoio multicritério à decisão, que é conhecida como a MD, que foi até a aula que eu dei lá no INE, uma das primeiras aulas. Aí sim eu vou falar, vou entrar na parte matemática, um pouco mais pesada, propriamente dito, né, um pouco mais axiomática. E é o método Sapevo M, que foi o método que eu desenvolvi junto com o professor Carlos Simões, lá da UF, e o método TOR, que também é um método que nós estamos pesquisando, tem um orientando de mestrado lá no INE, que é o Fabrício Maione. Tá vindo aí. Que tá... Que tá chegando em casa. Ah, é? É. Que tá trabalhando aí com o método TOR, que é um método muito interessante também, ou vai ser o Maione que vai fazer essa live ou serei eu. E o método HP Tops 2N, que é um método híbrido também, super interessante. E, além do nosso grupo de pesquisa lá na UF, que desenvolveu esse método matemático, e além disso, eu pude implementá-lo com os meus alunos em Python lá no INE. Então, eu acho que aí vai fechar esses cinco encontros, vai fechar aí um bloco interessante aí pra quem se interessa no assunto. Então, entrando no nosso assunto de hoje, nosso objetivo hoje, então, é explicar os conceitos básicos basilares da teoria geral dos sistemas e do processo de tomada de decisão. É... O que eu sempre falo, é preciso ter uma visão sistêmica quando você vai analisar um problema. É... Um número... Muita gente acha que, ah, tá bom, tá bom, uma equação, um teorema, os números são super interessantes e absolutamente necessários. Só que um número, é só um número, né? Eu preciso ser capaz de compreender o contexto em que esse número está inserido, né? É... Porque com um pouco de talento e com um pouco de traquejo, os números, eles falam o que você quer, né? Se a pessoa tiver experiência, consegue fazer com que isso aconteça sem muita dificuldade. É... Bem, então, assim, tudo que a gente vai falar está dentro de uma área, né? De uma linha de pesquisa chamada Pesquisa Operacional, que é a PO. Então, a PO, ela é um grande guarda-chuva, né? Ela é um guarda-chuvão onde se concentram várias linhas dentro dela. Então, temos aí a simulação, o apoio multicritério à decisão, a própria estatística, é... Enfim, uma série de... a análise votória de dados, a teoria das filas e por aí vai. A programação matemática. Então, a definição da Sobrapo, ela é bem... ela é bem interessante, bem cirúrgica, né? Então, ela fala que a PO é a área de conhecimento que estuda, desenvolve e aplica métodos analíticos avançados para auxiliar a tomada de melhores decisões nas mais diversas áreas de atuação humana. Essa definição não é minha, não fui eu que fiz. Eu peguei lá no site da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, do qual eu faço parte da diretoria. É a sociedade aí que reúne os pesquisadores da PO no Brasil. Então, a PO, ela traz uma ideia muito simples e é justamente o que me fascina. Ela usa a matemática para propor soluções para problemas reais da sociedade. Então, são aplicações reais para resolver problemas reais. Então, lá no site da Sobrapo também tem essa figurinha. Eu acho... ela é bem interessante. E é exatamente isso que a gente faz. Então, você tem lá a PO, ela lida com métodos científicos, trata de métodos científicos, a estatística, análise voltória de dados. Ela trabalha com modelagem de sistemas, que é o que a gente vai falar, o que é um sistema. Ela tem uma abordagem interdisciplinar, ou seja, eu posso utilizar em um hospital, eu posso utilizar em uma universidade, eu posso utilizar na Petrobras, eu posso utilizar em qualquer contexto, em qualquer ambiente. Ela é totalmente... eu acho que ela é até mais do que interdisciplinar. Eu acho que ela é transdisciplinar. Ela passa por onde eu tenho um problema, de alguma maneira eu posso modelar usando os métodos aí da PO. E aí, lá no site da Sobrapo, colocou aqui o uso de computadores, porque à medida que os computadores foram evoluindo, nós estamos sendo capazes de manipular uma quantidade cada vez maior de dados. e isso é muito interessante. Quando não havia essa capacidade de processamento computacional, os modelos precisavam ser simplificados, muito simplificados, de maneira que os dados pudessem ser processados. E agora, praticamente, não temos mais esse problema. Qualquer computador pessoal, qualquer laptop, esse dia orientei um aluno que usou programação inteira e o método Simplex, nós usamos lá um algoritmo chamado Branch and Bound, e foram quase 1 milhão e 400 mil interações do método Simplex. Levou mais ou menos 26 minutos de processamento. Então, quer dizer, quando que se poderia imaginar, não era nem um problema tão grande, eram 26 variáveis só, mas como é de programação inteira, e o Branch and Bound vai se ramificando, acaba ficando muito grande. Então, se a gente fosse imaginar 50 anos atrás, seria impossível, um milhão e meio de interações do método Simplex. E hoje a gente consegue fazer isso com um software super simples, que a gente baixa de graça. E pragmatismo foi o que eu falei, é para resolver problemas reais. Ninguém fica discutindo o sexo dos anjos. Ah, por que a PO é importante? Ah, o que é o modelo, ideia? Não, eu tenho um problema, vou usar um método e achar uma solução. Bem, então, e aí, para quem está se iniciando no assunto, eu gosto sempre de mostrar essa citação do Felipe Morse. Felipe Morse, ele foi um... Não é que ele criou a PO, não é isso. Na verdade, durante a Segunda Guerra, um conjunto de cientistas se reuniram, nos Estados Unidos foram liderados pelo Felipe Morse e, na Inglaterra, pelo Patrick Blackett. E aí, meio que eles... Eles condensaram, não, eles reuniram, eles fizeram um compêndio de todos os métodos que haviam sido utilizados até... Durante a guerra, eles utilizavam vários métodos, principalmente da estatística. Então, usavam métodos estatísticos, usavam alguma coisa da teoria dos jogos, o Von Neumann atuou muito na teoria dos jogos. E, ao final da guerra, o Morse falou assim, bem, esses métodos que estão todos soltos, eu vou reunir todos eles em uma espécie de um compêndio. E ele escreveu esse livro que eu coloquei aí no slide, chamado Methods of Operation Research. Então, ele só tem em inglês, esse livro, mas vocês conseguem encontrar de maneira razoavelmente fácil no site da estante virtual. E esse livro, ele foi um marco para a P.O. Para apoio à tomada de decisão. Ele foi praticamente uma das primeiras obras de P.O. É a primeira que eu conheço, que apresenta os métodos, né? Foi logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. E aí, o Morse, ele reuniu os métodos utilizados até então. E aí, chamou esse livro de métodos da pesquisa operacional. Que até então eram conhecidos. E é interessante que ele fala lá, né? Olha só, até sublinhei, está destacado, porque eu sublinhei mesmo no meu livro, está sublinhado com o Niccolo. Ele falou lá, me parece que o trabalhador de pesquisa operacional não precisa ser um especialista numa área particular da ciência. Ele, no entanto, deve ser uma pessoa com uma considerável experiência em pesquisa, natural, pá, 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 podendo ser um biólogo, um físico, matemático, ou um trabalhador de qualquer outra área da ciência. Então, o que eu falei, né? Então, esse trabalho de modelagem matemática, um apoio à tomada de decisão, ele não é uma prerrogativa do matemático, do estatístico, do informático, nada disso. Ele pode ser usado por qualquer pessoa, ele é totalmente transdisciplinar. Eu lembro que no meu mestrado na UFRJ, eu tinha uma colega que era psicóloga. Quando eu fazia o mestrado em PO, ela fazia o doutorado. lá na UFRJ, eu participei de uma banca agora de qualificação do doutorado, e quem estava fazendo doutorado em PO é uma pedagoga. Então, quer dizer, é exatamente o que o Morse falou, né? Não é uma prerrogativa de nenhuma área em particular da ciência. Então, assim, as pessoas podem aquietar o seu coração, não precisa ser um estatístico, fera, um matemático, fera, para poder trabalhar com modelagem matemática. bem, e aí, falando mais sobre o processo decisório em si, eu acho essa figura bastante interessante, né? O processo decisório sempre envolve esses quatro fatores, que é o risco, a incerteza, o conflito e a falta ou presença de estrutura. Então, assim, você tem um problema que você vai estudar e aí, quando é que você está lidando com uma situação de risco? Uma situação de risco é quando você conhece todos os fatores envolvidos e sabe as probabilidades de cada um acontecer. Então, quando a gente usa lá o teorema de Bayes, você sabe as probabilidades de cada evento. Então, nós estamos perante uma situação de risco. Já uma situação de incerteza, não. Pode ser que você não conheça todos os fatores de incerteza ou pode ser que você conheça os fatores, mas não saiba as probabilidades. Então, então, semanticamente falando, no processo decisório, uma situação de risco ela é mais confortável do que uma situação de incerteza. Porque na situação de risco eu conheço todos os fatores e eles estão quantificados. E já na situação de incerteza, não. Embora, assim, o risco ele soa pior, né? Assim, falando, ah, não, se você vai assessorar um chefe, né? Fala assim, ah, chefe, isso aí tem alguns riscos envolvidos. Não, não, risco eu não quero, risco eu estou fora. Ninguém gosta de risco, né? E se você falar incerteza, a incerteza é mais suave, né? Ah, não, todo processo tem algumas incertezas. Ah, é, é, tudo bem, incerteza é normal, né? Então, quando você vai apoiar a decisão do chefe, a incerteza, ela soa menos ruim do que o risco. Só que, na verdade, o risco é que é o bom, porque os riscos são conhecidos e quantificados. a incerteza não, a incerteza você está perdido, né? Então, por exemplo, se você vai jogar na loteria, é uma situação de risco ou de incerteza? É uma situação de risco, né? Porque se são 50 milhões de combinações, você joga um bilhete, você sabe que tem um risco de perder e que a sua chance de ganhar é um sobre 50 milhões, né? Então, é uma situação de risco jogar na loteria. Ah, caiu um meteoro na Terra, pode cair? Pode cair, mas é uma situação incerta, você não sabe se é um meteoro ou se é um maremoto, você não sabe a probabilidade de isso acontecer, pode acontecer? Pode, mas você não sabe, isso não está quantificado. Então, é uma situação de incerteza. Então, quando eu falo em tomada de decisão, eu tenho que saber situar muito bem se eu estou perante uma situação de risco ou uma situação de incerteza, que são duas situações completamente diferentes e para cada situação eu vou utilizar um grupo de métodos diferentes. Foi até um minicurso que eu dei lá no Impósito de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, eu dei justamente, falei sobre os métodos de tomada de decisão sobre risco e tomada de decisão sobre incerteza, né? Agora, e aí você tem também, quando você vai decidir, você tem um conflito. toda decisão, ela envolve conflitos internos e conflitos externos. Interno, primeiro, porque se você vai decidir, naturalmente, que você tem que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. Então, se você vai comprar um carro novo, se você quer um carro mais confortável, você vai ter que pagar mais caro por isso. Então, você vai ter que abrir mão do dinheiro e vice-versa, né? Então, você fica naquele conflito. E aí, comprar um carro mais barato ou comprar um carro mais confortável? Então, sempre há um conflito mental envolvido, né? Qual o candidato escolher? Esse aqui que fala inglês fluentemente ou outro que sabe mexer com Excel? Então, sempre envolve algum grau de conflito a questão da decisão. E tem os conflitos externos também, né? Você é de um setor e tem outro colega que é de outro setor, naturalmente, o seu setor é o setor de produção, por exemplo, naturalmente que você vai querer captar mão de obra, recursos financeiros para o seu setor de produção. O cara do marketing vai querer captar recursos para ele lá no marketing, né? Então, de repente, o cara do marketing, mesmo sabendo que a produção precisa de uma máquina nova, o cara do marketing está preocupado com o marketing. Campanhas que serão veiculadas. Então, a decisão, ela sempre envolve conflitos tanto internos de quem está decidindo quanto externos da pessoa. E falta a presença de estrutura é porque nós temos dois tipos básicos de problema e todas as variações aí entre esses dois extremos, né? E nós temos o problema bem estruturado e o problema mal estruturado. O problema bem estruturado é aquele que nós conhecemos perfeitamente as condições de contorno do problema e quais são os interessados do problema, quem são os estendidos, né? Então, se eu trabalho numa empresa, numa fábrica, e eu sei que tem uma determinada máquina que toda hora quebra, esse é um problema relativamente bem estruturado, porque aí eu vou separar por turnos estratificar as amostras, fazer entrevistas, não sei o quê, ver quem são os operadores, quem trabalhou nela em cada hora, até que eu vou chegar na causa raiz porque a máquina está sempre quebrando. Se é o operador que está operando mal a máquina ou se é falta de manutenção ou se é um sobressalente que não chegou do exterior, eu vou acabar chegando na causa raiz do problema. E é até uma coisa que a gente ensina bastante nos cursos de engenharia. Então, esse é um problema tipicamente bem estruturado, mas nem todo problema é assim. Existem os problemas mal estruturados, principalmente aqueles que têm um forte viés social. Então, por exemplo, vamos analisar o problema da violência dos grandes centros urbanos. Tá bom. Quem são as partes interessadas? aí já começa a ficar ruim de analisar, porque tem um cidadão, é a polícia, os políticos, não sei o quê, a educação, não tem educação para todo mundo, o cara não consegue emprego, aí parte do tempo. Quer dizer, é um problema que você não consegue captar, você não consegue estabelecer nitidamente as condições de contorno do problema. Então, esses problemas na literatura, o Jonathan Rosenhead, que é o pai da complexidade, chamou esses problemas de ill-structured problems, são problemas doentes, ill em inglês, ill-structured problems, problemas mal estruturados ou problemas doentes. E aí, há técnicas específicas para lidar com esse tipo de problema. depois pode ser até material para a gente fazer um outro encontro para falar sobre esses quatro métodos de estruturação de problemas sociais complexos, que se chama PSM, que é Problem Structuring Methods. E aí, é outra conversa. Senão, a gente começa a falar um monte de coisa em paralelo e acaba se perdendo. Isso é outro papo, mas vamos em frente. Então, quando eu falo no processo decisório com relação a um sistema qualquer, essa é uma figura que eu acho bastante interessante, que é o cone de certeza que está no livro chamado A Visão Periférica, do Showmaker. E é o seguinte, quando eu modelo matematicamente um problema, esse modelo, seja estatístico, seja de multicritério, seja o que for, esse modelo, ele tem uma validade no tempo e no espaço. Ou seja, no presente, eu estou aqui no vértice do cone e à medida que o tempo passa, eu vou tendo aqui uma multiplicidade de cenários. Ou seja, o meu modelo, ele se degenera naturalmente com o tempo. Mas se a gente for analisar bem, tudo acontece isso, com tudo. Nosso corpo acontece isso, degenera com o tempo, os sistemas degeneram com o tempo, um carro degenera com o tempo, um prédio degenera com o tempo, e com os modelos não é diferente. E além disso, um modelo matemático, ele tem a sua validade no espaço também. Ou seja, um problema de apoio à decisão que é delineado aqui no Brasil, a solução que eu vou achar com ele não necessariamente é a mesma solução que será achada lá na China, porque lá você tem outras condições de contorno, outras leis trabalhistas, você tem uma série de parâmetros que são diferentes. Então, um modelo que funciona aqui não funciona lá, na China. E um modelo que funciona hoje aqui não necessariamente vai funcionar daqui a 10 anos. Então, essa figura, eu acho ela bem interessante, bem autoexplicativa até coloquei essa figura na minha tese de doutorado. Bem, e aí tá bom, então a gente tá falando sobre o processo decisório, né? Mas o processo, todo o processo decisório, ele lida com sistemas, né? Eu vou decidir e sim. Eu tenho um sistema que não está funcionando muito bem por algum motivo ou o operador não está operando bem ou a máquina não está produzindo bem ou o conjunto não está bem. Enfim, eu tenho um sistema que não está funcionando como ele deveria e aí eu tenho que tomar uma decisão o que fazer para esse sistema funcionar bem, fazer o que ele foi feito para fazer. Então, assim, quando eu falo em processo decisório, necessariamente eu estou falando sobre o processo decisório em cima de um sistema, né? Não faz sentido que não seja sobre um sistema. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente precisa conceituar o que é um sistema. Então, eu fui visitar, eu me debrucei sobre o livro do Ludwig von Bertalanff, que é um dos principais teóricos aí sobre a teoria geral dos sistemas. Esse livro, ele é bem interessante. Quem puder adquirir, eu recomendo também. e você acha esse livro relativamente barato lá no site do Estante Virtual também. Você encontra ele a 20, 30 reais. Então, é um livro que vale a pena e você vai no pai do assunto, né? Sem traduções, sem interlocutor, sem intermediário, você vai direto no cara que criou esses conceitos. Então, ele diz lá no livro dele que o sistema é um conjunto de elementos interdependentes que interage com objetivos comuns formando um todo, um conjunto, cujo resultado é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. Então, vamos entender. primeiro, então tá, então vamos dar um exemplo de um sistema. Ah, o nosso corpo, o nosso corpo é um sistema, um conjunto de partes interdependentes, que uma depende da outra e qual é o objetivo em comum? Preservar a vida do indivíduo, né? É a preservação da vida. Ah, o Brasil é um sistema? O Brasil, eu posso considerar um sistema, né? Tem lá o território, seu povo, natureza, né? Ah, e qual é o objetivo desse sistema? Bem, aí é um outro papo, né? mais filosófico. Mas, mas assim, eu entendo que o Brasil, enquanto nação, né? O objetivo dele é manter a qualidade de vida do seu povo, né? Manter a prosperidade do povo, manter... Então, a empresa que a gente trabalha é um sistema, é um sistema, né? A universidade, ah, se eu for pensar na Universidade Federal Fluminense, é um sistema? É um sistema, composto por alunos, professores, cadeira, mesa, prédio, né? Pátio. E qual é o objetivo desse sistema da Universidade Federal Fluminense? Ah, gerar conhecimento para o Brasil. Ok, então, é um sistema que, né? Então, todo o sistema, ele tem um objetivo bem definido. E aí, esse trecho que o Bertalanff colocou, cujo resultado é maior que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionasse independentemente, isso é uma característica dos sistemas que se chama sinergia. A sinergia é quando a soma isolada das, o todo é maior do que a soma isolada das partes, né? Então, é uma palavra até que está meio na moda, né? A menininha vê lá, ai, rolou uma sinergia com aquele crush, poxa vida. Mas, às vezes, usa a palavra e não sabe nem o que quer dizer, né? Sinergia é um termo que veio lá da teoria geral de sistemas. E é isso, que é normal nas organizações, nos sistemas, né? Então, se eu construo cadeira, se eu faço, vamos supor, eu faço dez cadeiras por dia, e aí, é, aí alguém toca a campainha, eu atendo, aí paro de fazer a cadeira. Aí, eu me dá sede, eu vou beber água, aí eu faço a cadeira, né? Então, beleza, eu sozinho produzo dez cadeiras. E aí, o Tiago, sozinho, na média, ele produz dez cadeiras também. Aí, um dia, alguém tem uma solução brilhante, né? Fala assim, olha, eu vou colocar o Tiago para trabalhar junto com o Marcos. E aí, o Marcos fica encarregado de atender a porta, de abrir a porta, pegar água, pegar o lanche, atender o telefone, e o Tiago só vai fazer a cadeira. Então, é de se esperar, ele sozinho produz dez, eu sozinho produzo dez. Mas, quando juntar nós dois, nós juntos produziremos mais de vinte. Dez com dez, mas, na verdade, vamos produzir mais de vinte, vamos produzir vinte e cinco. Por quê? Porque ele não vai mais precisar parar para atender a porta, para atender telefone, para beber água, porque eu já vou fazer isso. Então, eu vou continuar produzindo as dez que eu já produzia, e ele que produzia dez parando toda hora, vai poder produzir muito mais que dez. Então, o Tiago na casa produz dez, eu na minha casa produzo dez, mas, se colocar nós dois juntos para fazermos cadeiras no ambiente, nós vamos produzir vinte e cinco. E é justamente por isso que as organizações existem, por causa da sinergia. próprio sistema educacional é assim, eu coloco cinquenta alunos numa sala e dou aula para os cinquenta, ao invés de dar aula para cada um isoladamente. E esse resultado é muito maior, porque os alunos interagem entre si, um ensina para o outro, né? Então, é daí que vem a tal da sinergia, que é um conceito da teoria geral dos sistemas, e tem vários outros conceitos, como a entropia negativa, a degeneração do sistema, o meostase, que aí não vem o caso aqui na nossa live de hoje. E aí está... Eu lembro do exemplo que o Rafael utilizou, que ele falou que no trabalho dele ele mensurava a efetividade no trabalho dos rapazes que acompanhavam a obra, e aí quando ele colocou mais de cinco funcionários para trabalhar juntos, aí às vezes um ficava conversando, puxava papo com o outro, e aí ao invés da sinergia ser positiva, foi para baixo, acabou sendo mais ineficiente. Isso, às vezes acontece, às vezes o sistema você acha que ele vai melhorar e ele acaba degenerando. E aí o Bertalanff, lá nesse livro dele, a teoria geral dos sistemas, ele representa do sistema a partir de um conjunto, de um sistema de equações diferenciais, que eu acho bem interessante essa anotação também. Porque se você observar, você tem aqui o DQ1, DT, como uma função aqui desses N argumentos. E se você mexer em qualquer elemento, Q1, na verdade, você vai estar mexendo em todos os outros elementos. Porque o Q1 faz parte de todos os argumentos. Você mexe no Q1, você mexe no Q2, mexe em todo mundo. Então, está todo mundo interligado. Então, é exatamente assim. Se você pensar numa organização, chegou um chefe novo, mais exigente, todo mundo se ajusta àquele chefe. Já procura não chegar atrasado, já, enfim, todo mundo se ajusta àquela... Se tem um chefe mais permissivo, as pessoas começam a chegar mais atrasadas, começam a não sei o quê, começam a inventar historinha. Então, o sistema naturalmente vai se autorregulando em função dos seus elementos. Então, eu acho sensacional essa notação matemática que o Bertalanff dá para os sistemas. É exatamente isso no sistema. O que é isso? Bem, e aí, quando eu falo em sistema, eu preciso falar em medida, eu preciso conceituar a medida de eficácia operacional. O que é o meu conceito de medida de eficácia operacional? Esse conceito, ele apareceu em 1985 por um cara chamado Rockler. Ele tem um paper de 1985 que o título é Major of Effectiveness. E aí, ele conceita o que é medida de eficácia. Ele conceitua o que é uma medida de eficácia operacional. Ele diz que é uma medida quantificável que procura representar o grau com que dado o sistema faz o que ele tem que fazer. Peraí, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho o conceito de sistema. O que é um sistema? É um conjunto de elementos interdependentes que atuam com objetivo em comum. Ok, então todo sistema tem um objetivo. Então, se todo sistema serve para fazer alguma coisa, se todo sistema tem um objetivo, eu tenho que ter uma maneira de medir se esse sistema está alcançando esse objetivo. então, ah, tá bom, a universidade existe para gerar conhecimento. Como é que eu vou medir se ela está alcançando esse objetivo? Eu tenho que ter uma maneira de medir isso. Então, eu posso colocar, sei lá, a média dos alunos, nota no Enad, sei lá, papers publicados, artigos publicados, enfim, eu tenho que ter algum indicador que me diga se a universidade está alcançando aquele objetivo para o qual ela, como sistema, foi concebida. Então, todo sistema, ele tem um objetivo, eu tenho que ter uma medida para verificar se esse objetivo está sendo alcançado. É daí que vem o papo de indicadores. Então, eu coloquei esse exemplo do aviãozinho que circulou aí na internet, no Facebook, no LinkedIn, que é um exemplo bem interessante, que é o seguinte, isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e aí os aviões aterrissavam, esses pontinhos em vermelho seriam os pontos em que os aviões foram alvejados, por tiros de metralhadora, enfim. E aí, os cientistas da época falaram, bem, então, eu preciso reforçar essas partes que são afetadas do avião, a ponta da asa, o cockpit, eu preciso reforçar, a cauda, elas precisam ser reforçadas porque eles sempre são alvejados. E aí, um dos cientistas do grupo falou, não, espera aí, vamos pensar, realmente, ela tomou tiro aí nesses pontos vermelhos, mas a parte que tem que ser reforçada é a parte em branco, essa parte aqui do cone aqui da cauda e essa parte aqui da asa, dos rotores, mas isso não tem a menor lógica que você está falando. Ele falou, não, mas eu sei o seguinte, que os aviões que tomam um tiro nesses pontinhos vermelhos, eles voltam e os que estão na parte branca, eles nem voltam, eles caem. Então, é por isso que a parte que tem que ser reforçada é a parte que está sem tiro, porque os aviões que tomaram um tiro aqui não voltaram. Então, quer dizer, os dados nos enganam. Parece fácil pensar numa medida de eficácia operacional para um sistema, mas nem sempre é tão fácil assim, como o exemplo desse avião. Você tem os dados, é um dado, aqui esses pontinhos vermelhos, é um dado, é um dado, é onde o tiro acertou o avião, mas não necessariamente quer dizer que é essa parte que tem que ser reforçada, como eles pressupunham. Então, trabalhar com análise de dados nem sempre é tão intuitivo. Foi o Alde, não, o cientista. O cientista foi o Alde. Pois é. E aí, há vários outros exemplos, da guerra, inclusive, quando colocaram canhões na proa dos navios mercantes. Há vários outros exemplos e que tem situações atuais também, por exemplo, às vezes o sistema funciona mal e as pessoas ficam procurando medidas de eficácia que não são completas. Se eu pensar num posto de saúde, muita gente fala assim, principalmente o político, gosta muito disso. Ah, o posto de saúde atendeu 30 mil pessoas no último mês. Ah, é uma medida de eficácia? É. Mas quer dizer muita coisa? E aí, se as 30 mil morreram, será que o posto de saúde alcançou o seu objetivo? Para que o posto existe? Para promover a saúde das pessoas, física e mental. Foram 30 mil pessoas. Se as 30 mil morreram, esse número não quer dizer nada. Então, parece simples pensar numa medida de eficácia operacional. Aí um aluno uma vez virou para mim e falou assim, ah, então eu tenho que ver o seguinte, eu tenho que ver quantas pessoas, foram no posto e não voltaram. Aí eu falei, bem, nesse caso, então, o médico vai prescrever cicuta para todo mundo, né? Porque ele vai ter certeza que as 30 mil pessoas que foram não irão voltar, porque, né? Só ele dá cicuta para todo mundo que o sistema dele vai alcançar a máxima eficácia, né? Os 30 mil que foram, ninguém vai voltar. Então, então parece simples, mas não é, pensar numa medida de eficácia. Deixa eu ver aqui para não passar muito o nosso tempo, né? Ou, depois a gente faz outra, divide essa apresentação em duas para não ficar muito cansativo. Tranquilo. E aí, a medida de eficácia operacional, ela sempre, ela tem três atributos básicos, ela tem que ser quantificável, mensurável e completa, para ela realmente ser uma medida de eficácia. O que é ser quantificável? Então, eu tenho um sistema, ele exige, né? Um conjunto de elementos interdependente com objetivo em comum. Esse sistema serve para fazer alguma coisa. Então, eu tenho que pensar numa medida de eficácia para ver se o sistema faz o que ele foi feito para fazer. Ok. Então, essa medida de eficácia necessariamente tem que ter esses três atributos. Primeiro, ela tem que ser quantificável. O que isso quer dizer? eu tenho que ser capaz de representá-la por um número. Então, ah, vou resolver um problema que os frangos numa granja estão morrendo. Aí, eu chego para o produtor e falo assim, vem cá, quantos frangos estão morrendo aí? Aí, ele fala para mim, muitos? Pô, mas muitos, né? Muitos é o quê? Cinco mil, cinco milhões? Né? Então, é, então, ela tem que ser quantificável, eu preciso de um número, muitos quanto, né? Ela tem que ser mensurável, ou seja, além de eu ser capaz de representá-la por um número, eu tenho que ser capaz de medir esse número, porque nem sempre isso é possível, né? Então, se eu parar para pensar, sei lá, é, ah, quantos, quantas crateras tem na Lua? Existe um número? Existe um número, é quantificável, eu tenho como ir lá e medir? Quantificar? Sei lá, talvez até tenha, né? Mas, vou chutar que não, então, não adianta eu ter uma variável que ela é quantificável, no entanto, eu não consigo medir, e aí, na estatística, é por isso que rola amostragem, né? Como eu não tenho como, né? Ver tudo, né? Igual quando eu tiro sangue, Eu tiro uma, faço uma amostra, porque eu não tenho como tirar o sangue todo da pessoa, todo. Então, uma medida indireta, vamos dizer assim, né? Como não tem como medir o sangue todo, eu meço a amostra e faço uma inferência sobre o sistema como um todo, que é o corpo. E ela tem que ser completa, como eu falei, né? Muitas vezes, uma medida só, um indicador só, não é o suficiente para ser uma medida de eficácia. Então, se eu pensar no posto de saúde, um total de atendimentos é um indicador, mas não é o suficiente para dizer se o meu posto está fazendo o que ele tem que fazer enquanto sistema. Então, eu preciso de outros indicadores e esse conjunto de indicadores irão compor essa completude necessária para uma medida de eficácia, né? Então, eu tenho que ver o número de atendimento, o número de pessoas que ficaram curadas, enfim, se tem remédio para todo mundo, se não tem, fazer uma pesquisa de opinião para ver o grau de satisfação, enfim, eu vou ter um conjunto de indicadores que eles reunidos comporão essa medida de eficácia, né? E aí, outro conceito importante na teoria geral de sistemas é o conceito de modelo. O tempo todo a gente trabalha com modelo na engenharia, na estatística, principalmente modelos matemáticos para a gente, né? Mas há outros modelos que não são matemáticos, e igualmente importantes. O modelo é uma representação simplificada da realidade destinada a facilitar o entendimento e, consequentemente, a manipulação de um fenômeno complexo. Então, por exemplo, se eu pensar numa carta náutica, isso aqui é a entrada da Baía de Guanabara aqui no Rio de Janeiro. Uma carta náutica é um modelo, né? Isso aqui não é a Baía de Guanabara, isso aqui é uma representação simplificada da Baía de Guanabara, onde só tem os dados aqui que vão importar para quem vai decidir com relação a esse problema. Quem é o decisor, né? Quem é o stakeholder interessado nessa carta? É o navegante. E o que o navegante precisa saber? Ele precisa das linhas de costas que estão aqui, ele precisa das luzes aqui dos faróis, né? aqui vermelha, verde, para saber a entrada da Baía. E esses pontinhos pretos são as profundidades que aí ele sabe aonde que ele pode passar com o navio. Se o navio tem calado para passar por esses pontos, tem profundidade para passar por esses pontos. Então, assim, para ele, enquanto decisor, esse modelo, por mais rudimentar que seja, para ele que está com aquele problema de entrar com o navio, esse modelo é o suficiente. Então, ele é simplificado, mas para esse problema de decisão, ele é o suficiente. Então, o exercício de modelagem é exatamente isso, é eu pegar um problema complexo, difuso, com as suas condições de contorno, e tentar simplificá-lo da melhor maneira possível para, em cima dele, poder entender a realidade e tomar uma decisão. Então, na estatística, o tempo todo a gente trabalha com modelos. E o processo de modelagem é exatamente essa figura. Essa figura eu tirei lá do livro do Gerson Lachemart, que dá aula ali na UERJ. É um cara conhecido também, como Fávio, professor Altran, e vários outros grandes nomes da P.O. Essa figura eu tirei de lá do livro dele, eu sempre mostro nas minhas aulas. O processo de modelagem é exatamente isso, eu tenho um contexto gerencial, eu tenho um problema que se apresenta para mim, e aí eu saio do mundo real e vou para o mundo simbólico, para o universo simbólico, porque no nosso caso é a matemática. Forma esse problema num modelo matemático. e aí em cima desse modelo eu vou ter um resultado, vou calcular lá média, mediana, moda, desvio padrão, vou obter uma série de resultados ao tratar esses dados, só que eu não posso parar aqui, porque o que eu falei, o número isolado ele é só um número, ele não quer dizer muita coisa. Então, eu tenho que voltar para o mundo real e decidir baseado na minha intuição, na minha experiência, na minha percepção, e aí sim eu vou tomar essa decisão, eu tenho que fazer esse caminho de volta do universo simbólico para o mundo real para poder decidir. Então, vocês observam que os conceitos eles estão intrinsecamente relacionados, conceito de, quando eu falo em processo decisório, eu estou falando em processo decisório com relação a um sistema. Eu tenho que ter uma abordagem sistêmica para decidir. E aí o sistema, ele, o que é um sistema? Um conjunto de elementos interdependentes com objetivo comum. Aí eu tenho que ter uma medida de eficácia. Então, o modelo que eu vou construir para ver se o meu sistema faz o que ele faz, ele vai ser construído em cima dessa medida de eficácia operacional que eu tenho que pensar. Ah, será que a minha medida de eficácia operacional vai ser uma média, vai ser uma mediana, uma moda, um desvio padrão? Como é que vai ser? O que vai ser a minha medida de eficácia? Então, eu tenho que pensar nisso. Às vezes, a média não resolve o meu problema. A média, ela é super útil, mas para determinados problemas, ela não resolve. Bem, então, eu já comentei, a PO, como ciência, ela ganhou força a partir, seja bem anterior à Segunda Guerra, mas ela ganhou corpo enquanto ciência a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é uma galera da pesada, o Alan Turing, esse é o Philip Morris, esse é o Von Neumann, que criou a teoria dos jogos, esse é o Patrick Blackett, lá da Inglaterra, e esse é o George Dantzig, que é o pai da programação linear, criou lá o método simplex. E aí, falo um pouquinho da guerra, não é o nosso objetivo, depois eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês. Então, a PO, ela foi muito utilizada, quando eu falo em PO, eu estou falando, é sinônimo de modelagem matemática para apoiar a decisão. Como estamos falando em processo decisório, eu estou falando em processo decisório usando a matemática. um que fique claro, mas está falando de PO do processo decisório. Estou falando em matemática para apoiar a decisão, que veio da PO. Então, ela ganhou força durante a Segunda Guerra para usar de maneira eficiente o radar, reduzir o número de navios afundados, maximizar o uso das esquadrilhas e por aí vai. Então, quem quiser ver um exemplo disso, eu recomendo aí o jogo da imitação, que conta a história do enigma, que foi a máquina lá alemã de cifras, que o Alan Turing conseguiu decifrar. Então, mostra bem como a PO era utilizada durante a Segunda Guerra, lá na Inglaterra. Bem interessante esse filme. Legal. e aí, esses são os dois, vamos dizer assim, os dois livros basilares, onde tudo começou, que é o Methods of Ops Research e o Navo Ops Analysis, que são as duas bíblias da PO. e a partir deles vieram outras, tem lá o Introdução à Pesquisa Operacional, do William Lieberman, o próprio Manual de Análise de Dados, do Fávero, também é sensacional. Então, há vários outros livros aí, o próprio livro do ACOF, de Pesquisa Operacional, tem outro livro, do Daniel Wagner, que também é sensacional. Então, vieram aí vários outros livros interessantes. Então, aí o que aconteceu é o seguinte, com o fim da guerra, naturalmente, esses modelos, eles migraram daquele ambiente hostil, da guerra, como as hostilidades acabaram, naturalmente, esses cientistas chegaram a uma conclusão óbvia, falaram, ora, se eu posso utilizar um modelo, sei lá, probabilístico, um modelo de contabilidade, confiabilidade, um modelo qualquer, para maximizar a confiabilidade de um canhão, de uma bateria aqui, anti-superfície, eu posso usar esse mesmo modelo para maximizar a confiabilidade de um equipamento, na indústria. Então, naturalmente, esses modelos utilizados durante a guerra, eles migraram para outras áreas dos setores produtivos. E aí, quando eu falo, então, eu tenho um sistema, esse sistema está com um problema e aí eu preciso resolver esse problema. Eu tenho um sistema que não está fazendo o que ele foi feito para fazer. Então, eu tenho que tomar uma decisão, contratar uma pessoa nova, trocar a máquina, aumentar a quantidade de manutenções, eu tenho que tomar uma decisão com relação àquele sistema. bem, para poder modelar esse problema, o Rockwell, lá naquele artigo que eu falei de 1985, o Major of Activities, ele dividiu em seis etapas para a resolução de problemas. Então, a primeira delas é o entendimento do problema. Tá bom, o que eu tenho que resolver? O que está acontecendo? O que era para esse sistema fazer que ele não está fazendo? E aí, segundo, eu vou determinar as medidas de eficácia operacional. E aí, como é que eu vou medir se ele está fazendo ou não está o que ele tem que fazer? Vai ser uma mediana? Vai ser uma moda? Vai ser, sei lá, um nível padrão? Como é que eu vou medir isso? Quais são os dados que eu vou ter que coletar? E aí, em cima disso, eu vou elaborar um modelo e aí, um modelo que for necessário, pode ser de análise, de volatória de dados, pode ser um modelo de simulação, pode ser um modelo estatístico, modelo que for necessário. Aí, eu vou refinar o modelo, que é claro que à medida que nós vamos entendendo mais o problema, variáveis entram, variáveis saem, você vai refinando aquele teu modelo. E aí, você tem que validar, será que esse modelo realmente tem aderência com a realidade? e no final, eu vou implementar ou não a decisão, aquela solução que aí, normalmente, 90% das vezes não depende da gente, a gente está apoiando a decisão de alguém maior, de um diretor, de um gerente, e aí, eu gosto de colocar essa figurazinha, se é Alice no País das Maravilhas, e nós temos seis etapas lá, e assim, qual é a etapa que vocês acham que é a mais difícil dessas seis? Eu sempre pergunto isso para os meus alunos, e aí, eles sempre falam, ah, professor, eu acho que é a elaboração do modelo, porque matemática não é mole, assim, particularmente, eu penso que a elaboração do modelo é a parte mais fácil, porque, uma vez que você domina aqueles modelos, seja ele de simulação, de estatística, de teoria das filas, uma vez que você domina aqueles modelos, consegue aplicá-los com muita facilidade, o problema é você saber qual modelo utilizar, não é utilizar o modelo, então, na verdade, o problema está aqui, está no entendimento do problema, porque a partir do momento que eu entender o problema, eu vou saber o modelo que eu tenho que utilizar, se é um problema de natureza estatística, se é um problema de multi-critério, se é um problema de filas, primeiro eu tenho que entender o problema, porque se eu entender o problema errado, eu vou aplicar a ferramenta errada, essa que é a questão, e aí, por que o entendimento do problema, ele é tão difícil? Ele é tão difícil, porque o entendimento do problema, ele é uma questão de percepção, então, eu trabalho numa empresa, estou insatisfeito, alguém pergunta para mim assim, Marcos, por que você está insatisfeito com essa empresa? Vou falar, estou insatisfeito porque paga mal, de repente, se perguntar para o Tiago, o Tiago fala assim, eu estou insatisfeito porque eu não tenho material para trabalhar, de repente, o problema dele não é o salário, aí se pergunta para outra pessoa, fulano, por que você está insatisfeito? Ah, eu estou insatisfeito porque eu não consigo estudar, aqui, não aprendo nada, eu fico estagnado, então, o problema, principalmente um problema organizacional, o problema de um sistema, está muito relacionado com a percepção de cada um, e as pessoas têm percepções diferentes, principalmente quando é um problema mal estruturado, como eu já falei, você fala assim, qual é o problema da educação no Brasil? Ah, o professor é mal remunerado, o outro vai falar, ah, o problema é a corrupção, roubo o dinheiro, ah, o problema é que as escolas estão sucateadas, ah, o problema, cada um tem uma percepção, e aí, como é que a gente vai resolver o problema? Então, um exemplo, o que vocês veem nessa figura? o que vocês conseguem ver nessa figura? Não vê nada. Uma vez, uma aluna falou para mim assim, professor, vejo uma cigana, eu falei, caramba, a cigana realmente, a tua percepção está muito aguçada. Eu vi um cachorro também. Pois é, é, a maioria viu. O problema é que o cachorro está com, cadê? Não, não, é o cachorro mesmo, eu vejo um cachorro. um cachorro mesmo. Pois é, então, então, vamos lá, né? Dá uma, um jacaré, caraca, o pessoal está vindo, o pessoal está com a criatividade aguçada aí. Como é que é? Um jacaré? Um jacaré? Foi melhor do que a cigana, esse aí. Não falo, é percepção, cara, então, às vezes um problema que é óbvio para você, no sistema, não é óbvio para outra pessoa, né? Então, às vezes é óbvio que você está vendo um cachorro, mas para outra pessoa não é, cada um tem uma percepção, né? E os nossos sentidos nos enganam o tempo todo. Então, é, e aí, depois que eu aguço a sua percepção, fica tudo mais fácil, né? Então, agora que você viu, tente não ver o Dalma. Sua agução já foi, sua percepção já foi aguçada, agora você vê, não tem jeito. Essa figura, eu até, é, a primeira vez que eu vi essa figura foi com o Coronel Lopes, foi uma palestra dos pausos. é? É. Ele é sensacional. O Coronel Lopes figura, ele é figurado demais. E aí eu peguei essa figura e incorporei na minha aula. Muito bom. Coronel Afonso Lopes. O exemplo dele também do Toc Toc, do Parabéns, né? Aliás, se eu fizer o barulho aqui, aí ele começou a bater na mesa, né? Em tom de parabéns, né? Aí ninguém reconhecia nada. Aí depois, quando, quando ele fala, que é o parabéns, aí, aí tu consegue ouvir e decifrar que era o parabéns. Mas antes, batendo na mesa lá, não dá. Percepção, né? É. Então ali, ó, que animal você encontra no desenho, abaixo? O que que você vê aí, Tiago? Ah... Rolou aí nas redes sociais também, no Facebook, na... Animal? É, que animal você vê aí? Eita. Eu acho que eu vejo uma pessoa, não vejo um animal, um homem. É, é um homem, né? Tudo bem, né? De bigode, barba. Mas e aí? Pessoal que tá assistindo, alguém vê algum animal aí nessa figura? Cachorro peludinho, um cão de ponta cabeça mordendo o osso. Quem falou? Quem falou? O Bruno Daniel falou, um cão de ponta cabeça mordendo o osso. É isso mesmo, né? Essa figura rolou aí nas redes sociais, né? Olha lá, Ah, caraca. Aposto. Mas isso serve pra te mostrar o quê? Que às vezes a solução do problema tá na nossa cara e a gente não consegue ver. É, sensacional. Então, né? Então aí a gente começa a usar medidas de eficácia equivocada, porque a gente não consegue entender o sistema, né? Então tem um cachorro que fala que, ah, então eu vou criar uma medida pra dizer o quanto esse homem é bonito, né? Ah, numa escala, Likert de 1 a 5, como você classifica a beleza desse homem? Só que não é um homem, é um cachorro. Então você tá fazendo uma análise completamente equivocada desse sistema, né? Eu preciso entender o sistema pra em cima disso poder definir as minhas medidas de eficácia. Muito bom. É, e aí? Quantas barras tem aí? Três ou quatro? Quem está com a razão? Essa é sensacional. Pois é, né? Quer dizer, às vezes não tem certo ou errado. Você tem uma opinião, outra pessoa tem outra, os dois estão certos. Isso aí é ilusão de ótica pura. E aí? O que é? Um círculo ou um quadrado? O que é a verdade? Na verdade é um cilindro, né? Mas dependendo do ângulo que você olha, você vai dizer que é um quadrado, né? Ou que é um círculo. Ah, isso aqui é sombra de... Isso aqui é sombra de quê? O cara vai dizer um círculo. E não é, né? Ah, um quadrado. E não é a sombra de um cilindro. Bem, e aí as pessoas ficam muito pilhadas com essa história de otimização, P.O., processo de tomada de decisão, mas a palavra que eu tenho de consolo para vocês é que o nosso cérebro naturalmente trabalha o tempo todo com a otimização. Isso nos é muito natural. É só uma questão da gente conseguir estruturar o problema e, como eu falei, a partir do entendimento do problema, chegar a qual é a ferramenta que melhor vai resolver aquele problema. Pode ser um modelo multicritério, pode ser um modelo de simulação, pode ser um modelo estatístico, um modelo de teoria das filas, mas o nosso cérebro trabalha com a otimização o tempo todo. Olha, já são 10h10 e eu estou aqui falando igual um maluco, né? Então, olha só. E aí você está doido para jantar e eu não deixo você sair para jantar, né? E aí o que você vai preferir? Um quilo de alface na janta, olha que delícia. Ou uma costelinha do Outback, né? O que é mais gostoso? O que é mais interessante para o nosso cérebro? É claro que é a costela do Outback, né? Mas isso é... Mas por que o nosso cérebro nos engana dessa maneira? Porque naturalmente que ele identifica que ele pode pegar muito mais caloria de uma maneira muito mais fácil e rápida. Então, é muito melhor eu comer 10 mil calorias do que eu comer 200 calorias e daqui a 10 minutos eu tenho que comer de novo. Então, o nosso cérebro já é pré-programado para otimizar as coisas. O tempo todo a gente trabalha com otimização. Muito bom. É igual você vai sair de manhã, ah, tem que levar o guarda-chuva. Vou levar o guarda-chuva ou não? Isso te exige alguma energia. Carregar o peso, levar aquele trombolho na bolsa. E aí, para decidir, tu dá uma olhada do lado de fora, vê se o tempo está nublado. Quer dizer, na verdade, você está fazendo a colheta de dados. Você dá uma olhada na previsão de tempo no telefone, vê se o tempo está nublado, escuta o rádio. Aí, em cima disso, você decide, não vou levar o guarda-chuva porque não vai chover. Você está querendo poupar energia para não ter que levar aquele trombolho. Então, naturalmente, a gente trabalha com otimização o tempo todo na nossa vida cotidiana. Só que a gente precisa saber utilizar os modelos certos para resolver os problemas certos. Bem, aí eu coloquei aqui, já caminhando para o fim da nossa live, alguns trabalhos que eu desenvolvi com os meus alunos. Nesse trabalho, eu usei um modelo de programação linear, usei o método Simplex. Foi de uma aluna chamada Isis. E ela propôs a otimização de um mix de produção, usando o método Simplex, para ver qual era a combinação. Ela trabalhava numa fábrica de lingerie. E aí, qual era a combinação das peças das lingerie. Eram 17 modelos ao todo. E aí, qual é a combinação e as quantidades que ela tinha que produzir para ter o lucro máximo para a empresa. E aí, esse trabalho, ele foi premiado, ela apresentou esse trabalho na Febratex, que é uma das maiores feiras da América Latina, feira brasileira da indústria têxtil, né? E ela ganhou o prêmio de melhor artigo de gestão da cadeia produtiva têxtil. Então, foi muito legal esse trabalho dela. Show. Já esse outro trabalho aqui foi de uma aluna também, de uma orientanda, chamada Juliana Bonfim. E ela fez análise da demanda de peças sobressalentes para navios de guerra. A Marinha estava mandando esses navios aí para a missão de paz no Líbano, né? O Unifil. E aí, assim, o navio, ele tem um espaço limitado. Não dá para levar peças sobressalentes para tudo. O radar, o canhão, o motor, né? Então, eu tenho que levar aquelas peças que eu sei que tem a maior chance de quebrar. Aquelas peças serem requisitadas e eu ter a borda para consertar o navio em viagem, né? Então, eu preciso saber qual é o pool, qual é o pacote de peças que eu tenho que levar antes da viagem começar. Então, esse foi o trabalho dela, que foi um trabalho muito legal também, que foi apresentado no ENGEP, foi apresentado no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Então, um trabalho muito bacana também. Esse foi um outro trabalho que nós apresentamos lá no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Se eu não me engano, foi em 2016. A Marinha está com um problema, que precisa construir um navio de guerra novo. E aí, não sabia qual dos três modelos construir. Se uma corveta igual a que a Marinha já tem, que é a corveta barroso, ou um modelo modernizado, ou um modelo totalmente novo. E aí, nós utilizamos o método HP, que são essas equações aqui, né? Basicamente, é um modelo matricial. E aí, nós utilizamos esse método para chegar em qual navio que seria o melhor para a Marinha construir nos próximos anos. Eu estou falando esses trabalhos, só para vocês verem exatamente... Cultivar, né? Não, é porque, assim, o que eu sempre falo, o cara que trabalha, o profissional que trabalha com modelagem matemática, ele não pode se apaixonar pelo modelo. Então, o cara, ah, não, eu gosto de usar o método HP. Aí, ele só quer usar o método HP para resolver tudo. E isso não é possível, o que eu estou falando. A Juliana usou o modelo de previsão de demanda, né? Eu mostrei aqui, usou previsão de demanda. Daí, ele usou o método da programação matemática, né? Então, assim, dependendo do problema, você vai ter que usar ferramentas completamente diferentes, né? Não dá para ficar só na estatística, ou só na programação linear, ou só no multicritério. Você vai usar aquele modelo que for necessário para resolver o problema do sistema, que está com algum problema. Você tem um sistema que está com um problema. E aí, baseado no problema, você vai ver qual é o modelo mais adequado, né? Então, vocês vejam, né? Eu falei primeiro em método simplex, depois falei em previsão de demanda. No Jonathan, ele já usou o método HP. E aí, apresentou esse artigo lá no ITA, no Simpósio de Aplicações Operacionais de Áreas de Defesa. O Hudson usou o HP também. Foi um problema de portfólio de projetos, para ver qual é o melhor portfólio. Esse trabalho dele nós publicamos lá no Informes, que é o Instituto de Pesquisa Operacional e Ciência da Gestão, o Informes. Que é bastante respeitado na área também. Esse é um outro trabalho, veja só. Então, agora eu saí do multicritério e fui para a teoria dos grafos. É determinação de ciclos hamiltonianos no estabelecimento de rotas de suprimentos para um grande centro de distribuição da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro. Foi um trabalho do Luiz, que nós apresentamos em 2018 no SBPO. Então, quer dizer, agora já usamos grafos, né? Que já é outra área, ó, essa figurinha aqui, né? Para achar lá um ciclo hamiltoniano para distribuição de material para a Marinha. Aí aqui nós utilizamos um outro método, esse foi meu aluno, foi meu orientando também. Foi mapeamento da percepção de usuários quanto à usabilidade de smartphones. Fazendo um benchmark no meio do método borda, que é um método ordinal. E aí é muito interessante, porque esse trabalho dele, além de ter sido apresentado na Espanha, no ICIOM, nesse congresso aqui, em 2017, ele virou um capítulo de livro da editora Springer. Que é uma editora super conceituada no nosso meio, né? Então, além do artigo, ainda virou um capítulo de livro internacional e que está à venda no Amazon. Se você for lá, se alguém quiser, depois eu passo até o link. Está à venda esse livro. Legal. Já esse trabalho da Mariana foi me orientando também. Olha só, ranqueamento de brinquedos para crianças cegas ou com baixa visão. A aplicação dos métodos ordinais para uma educação inclusiva. Então, vejam só. Além, então, tem um sistema, eu tenho que ter um olhar sistêmico sobre as coisas, abordagem sistêmica. E aí eu tenho uma variedade de métodos, multicritério, análise votória de dados, método simplex, métodos ordinais, apoio multicritério. Eu tenho uma variedade de métodos. E, além disso, se vocês observarem bem, podem ver, assim, a diversidade de problemas, né? Como eu falei, essa modelagem é interdisciplinar. Ou seja, olha, eu misturei aí pedagogia com engenharia, né? Eu estou resolvendo, estou querendo fazer um ranking de brinquedos para fazer a inclusão de crianças cegas, né? Então, olha que interessante, né? Eu posso usar para educação, eu posso usar para fábrica lá de lingerie, eu posso usar para um navio de guerra da marinha, eu posso usar para fabricar smartphones, foi o trabalho do Tiago. Olha a variedade de problemas que a gente pode tratar e que, assim, tecnicamente não tem nada a ver um com o outro, né? E todos eles usando essas ferramentas de modelagem que eu estou falando. E aí bate exatamente... E ainda não são largamente utilizados nas empresas, né? Infelizmente. Não são. Mas resolve muitos problemas. Muitos problemas. E aí bate exatamente com o que eu falei no início da live, né? Lá que o Felipe Morse falou, né? Isso não é de uma área ou de outra. Qualquer um pode usar essas ferramentas. E esse que é o meu esforço lá, é criar ferramentas computacionais que facilitem ao gestor usar essas ferramentas. Porque realmente não é todo mundo que tem esse traquejo com a matemática. Então, eu procuro facilitar o trabalho desses gestores, vamos dizer assim, né? Criando essas ferramentas. Esse aí foi o trabalho do João Pedro e do Caio. Uma nova maneira de estacionar veículos de passeio em grandes centros urbanos. Proposta do aplicativo Minha Vaga. Nós utilizamos também um schedule lá da programação matemática. Esse trabalho também foi muito interessante do CAIC. Seleção de viaturas blindadas para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A partir dos métodos multicritéricos. Então, a polícia estava com um problema, que era comprar carros, né? Para servir de viatura aqui no Rio. E aí a questão é, dessa diversidade de carros, qual será o melhor modelo que atende a polícia? Será que é o Corolla? Será que é o Fiesta? Será que é o K? Será que, né? E aí, inclusive, esse trabalho eu entreguei, eu conheço o subsecretário da Secretaria de Estado de Polícia Militar. É o chefe do Estado-Maior da PM, que é o Coronel Márcio Basílio. E aí eu apresentei esse estudo para ele, ele guardou lá, achou muito interessante. Então, eu fiz chegar esse estudo desse aluno, esse orientando na mão dele. Foi publicado também. Esse artigo eu fiz com um aluno do IME, um orientando do IME, a conexidade e sinergia nas universidades brasileiras. Uma abordagem a partir da teoria dos grafos. Ali a gente conseguiu provar que quanto mais eu coloco uma universidade para interagir com outra, várias universidades trabalhando juntas, a produção de conhecimento é a própria definição de sinergia. Quanto mais intercâmbio há entre as universidades, mais todas elas crescem juntas, do que cada uma ficar isoladamente fazendo as suas pesquisas. Então, legal. Nós apresentamos esse estudo também e por aí vai. Esse aí foi lá, eu dou aula lá no Instituto de Estudos Estratégicos da UF, no Ineste. Foi um artigo que eu fiz com duas alunas de lá. É a análise das políticas de desenvolvimento econômico adotadas na Coreia do Sul e Chile à luz dos métodos Bord e Copeland. Ou seja, eu quis fazer uma comparação das políticas de desenvolvimento econômico dos dois países. Então, vê que agora a gente já foi para relações internacionais. Olha que loucura, né? Estava lá em escolher navio de guerra. Navio de guerra eu saí, fui para a Conexidade das Universidades Brasileiras, fui para mix de produção de fábrica de lingerie, fui para portfólio de projetos de TI e agora a gente está em relações internacionais. Então, dá para tratar uma diversidade muito grande de problemas. Então, o que eu sempre falo, quem vai trabalhar com análise de dados, com apoio à decisão, não pode se apaixonar pela ferramenta, não pode se apaixonar pelo método. Eu sei que o Tiago aí é apaixonado por estatística, mas eu gosto de estatística também, só que eu tenho alguns problemas que ela não resolve, aí eu tenho que buscar outros modelos. Esse aí é um projeto de realidade aumentada que eu tenho lá com meus alunos no IME, e aí já gerou alguns trabalhos bem interessantes também. E aí já tivemos aí, todos esses eventos foram congressos que nós já apresentamos trabalho, Segete, Sion, Euro. Eu fui no Euro esse ano, lá em Dublin, na Irlanda, apresentar lá os modelos. E assim, o que tem de bom, né? Aí você fala, ah, Marcos, poxa, mas como é que eu vou buscar tanta informação, tanto modelo? Assim, a boa notícia é que hoje em dia nós temos aí uma diversidade muito grande de material, né? Então, temos aí livros em PDF, na internet, para vender, livros usados na estante virtual, você coloca, acha muita coisa num preço bem convidativo. Então, assim, há 20, 30 anos atrás, a gente só conseguia estudar nos papers originais em inglês. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos aí uma profusão de métodos e de livros, e até de artigos mesmo, né? Se você entrar lá no ResearchGate, você tem acesso. Esses dias, por exemplo, eu tirei uma dúvida direto com o Brans, que foi o cara que criou o Prometer. Foi a aula que o Miguel deu lá no IME, né? Ah, legal. Eu falei direto com o Brans, do cara que criou o Prometer. Mandei uma dúvida lá para ele e ele respondeu. Então, hoje em dia, tem até essa facilidade. Você fala com o cara que criou os métodos, né? Perfeito. Dá as estatísticas. Se quiser falar lá com o Raul, né? Não sei se ele está vivo lá do Teorema de Kramer, Raul. Você consegue falar com os caras, né? Então, hoje em dia, é tudo muito mais fácil, né? Com a internet e com essa oferta de livros. E o que você consegue num preço razoavelmente bom. E aí, tem alguns softwares úteis também, para apoio à tomada de decisão, né? O próprio R, né? Que é a ferramenta de trabalho de vocês. O Statsoft, FlexSim. Enfim, tem uma infinidade de ferramentas. Isso são softwares de prateleira, que a gente chama, né? FlexSim, por exemplo, resolve muitos problemas de simulação. Mas, alguns problemas, você não consegue software. E é o que eu falo. Para esse tipo de problema, você tem que desenvolver uma ferramenta. Então, lá na Marinha, a gente trabalha com isso, né? Se eu quiser... Ah, eu quero desenvolver um modelo probabilístico de acerto de tiro de canhão, da fragata. Será que eu consigo achar um software de prateleira que faz isso? Que simula o tiro de canhão de uma fragata classe Niterói? Que nichada, né? Eu não vou achar. Se eu for usar o FlexSim, o FlexSim não tem, porque o navio, ele balança, né? Enfim, balança em três dimensões e tal. Então, quer dizer, lá na Marinha, nós desenvolvemos do zero modelos, ou usando Python, ou C, a partir do zero. Modelos de simulação, modelos de apoio à decisão em geral. Então, dependendo da especificidade do problema, você não tem software de prateleira que resolve esses problemas. E aí você tem que fazer do zero, que é o que eu trabalho com os meus alunos lá, meus orientandos lá no INE. Mas esses softwares resolvem assim... Eles são muito interessantes porque resolvem muitos problemas bacanas. E tem outros, né? Só coloquei alguns aí. E aí, finalizando, né? Que eu já estou falando já há um tempão que eu estou finalizando e nunca finalizo. Mas é que o assunto é interessante, né? Eu gosto do assunto. Demais, é. E aí, quem gosta do que faz vive de férias, né? Essa é uma frase que eu acho bem interessante. Nada é mais difícil e, portanto, mais precioso do que ser capaz de tomar decisões. O autor dessa frase é o Napoleão Bonaparte. E talvez por isso ele tenha sido um brilhante estrategista, né? Um general brilhante. Tomava sempre boas decisões justamente porque ele estava sempre cercado dos melhores. Do melhor cara da logística, do melhor cara da estratégia. E ele, particularmente, não era tão brilhante na tomada de decisão. Mas ele estava sempre cercado dos melhores. E aí, por isso, ele tomava boas decisões. Então, é. E essa é uma outra frase que eu gosto muito também do Demi, né? Que é um dos gurus da qualidade. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Na verdade, eu acho que essas duas frases se complementam, né? Nada é mais precioso do que ser capaz de tomar decisão. Mas, para tomar decisão, você precisa de dados, né? Porque, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Uma pessoa ordinária qualquer, né? Então, você só é capaz de tomar boas decisões se você tiver disponível qualidades em quantidade e em qualidade. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Na verdade, isso é um curso de seis meses que eu dou, que eu tentei compilar nessa live, para vocês entenderem um pouco dessa parte conceitual de teoria geral de sistemas e de processo tomada de decisão. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma sugestão, estão aí os meus contatos. Aqui é o meu e-mail, marcos dos santos, underline doutorado, underline uf, arroba e arroba.com.br. Esse perfil aqui é um perfil que eu tenho no ResearchGate, onde lá você vai encontrar todos os trabalhos que eu já publiquei com os meus alunos. Todos esses trabalhos que eu falei aqui na live estão disponíveis lá. Então, vocês podem ter acesso a eles. E aqui é o meu perfil no LinkedIn. Se alguém também quiser ir lá, dar uma olhada e pedir para adicionar, eu vou adicionar. Tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou colocar depois os links lá também. Vou disponibilizar para o pessoal. Pode colocar. Legal. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Desculpa aí a aula longa. Nada do que isso. Sensacional, muito bom. O assunto realmente é instigante. E aí, é o que eu falei com o professor Tiago. Então, aí, a proposta, no próximo encontro, a gente fala um pouco sobre o multicritério. É um dos ramos, né? Dos que eu falei. E aí, depois, vamos falar em alguns métodos bem interessantes de apoio à tomada de decisão. Eu tenho trabalhado com os meus alunos. Fabrício Maione, trabalhando com o Thor. O Miguel... Tá aí, Aline. O Fabrício tá aí. Pois é, tô trabalhando com o Thor, com ele. Tô trabalhando com o Prometer, o Miguel. O HP Tops 2N com o Wallace. A Matriz de Pearson com o Jônatas. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa. Eu coordeno um grupo de pesquisa junto com o professor Simões, lá da UF. E aí, nós temos trabalhado aí em vários métodos interessantes. Não só de multicritério, mas de estatística também, né? É o que eu falei. A questão é resolver o problema, não é usar um método. O foco é sempre a tomada de decisão. Tá bom? Então, fique com o meu abraço. E até breve. Em breve, aí, logo que virar o ano, eu vou combinar aí com o Tiago pra gente fazer a próxima live. Maravilha, com certeza. Obrigado, mestre. Descompartilha aí rapidinho, só pra... Como é que é? Vamos lá. Dá uma descompartilhada aí no slide só pra ficar, mano. E aí, a gente pode abrir pra algumas perguntas? Pode, pode abrir. Legal. Foi? Ver se descompartilhou. Foi? Não, não foi não. Ainda não. Ainda não descompartilhou, não. Tem que ir lá em cima, no Via Options, e descompartilhar. Ah, tá. Aí o... Como é que é? Ótimo. É, lá em cima, no... Você aperta Stop Share. Vê se foi. Ainda não. Peraí, vou fechar aqui. Ah, agora foi. Agora foi. Legal. O Rafael Gal falou aqui, ó. Marcos Santos tem um amigo que está na Escola Naval, está no primeiro ano da EN. Aham. É, eu fiz Escola Naval em noventa e... Noventa e sete foi quando eu fiz Escola Naval. O Daniel falou que a área de energia também usa Simplex e programação inteira para dimensionar quais hidroelétricas irão gerar mais ou menos energia. É, quem trabalha bastante com modelos de programação matemática na área de energia é o professor Reinaldo Castro, lá da PUC, PUC-Rio. Cara, muito, muito sério, muito bacana ele. Aí quando a gente, quando eu falei do negócio das empresas, o Wesley falou, isso é mesmo verdade, são muitas áreas as empresas, se alguma, que utilizam métodos para tomada de decisão. No entanto, acho que o grande problema é a compreensão do problema para a coleta das informações aproveitáveis ao desenvolvimento do modelo. Voltamos à Alice na País das Maravilhas. É, exatamente esse problema. Os problemas não são resolvidos porque as pessoas não entenderam o problema e aí usam a ferramenta errada. Essa é a questão. Aí a Malu está agradecendo aqui pela live, o Bruno também, a Sandra falou que foi 10. Obrigado, professores. A Tânia também está agradecendo, o Ali também. Obrigado, obrigado a você. O Fabrício falou muito bom, o Fabrício Maiuani. Pode falar no microfone aí, o Fabrício. Ele é suspeito, pô. Ele é suspeito, a gente é amigo, pô. Alguém tem alguma pergunta específica aí para o professor? Olha, agora o cara espera sempre. E aí você avisa que essa apresentação estará disponível no YouTube? Não, no YouTube. Ah, com certeza, no YouTube sim. Eu vou disponibilizar para você essa apresentação em PowerPoint. Legal. Ou o link no ResearchGate, ou o que você achar melhor. Pode ser o link do Research, aí o pessoal baixa direto de lá. Isso é. E esse vídeo também, não sei se você gravou, mas você pode disponibilizar para eles também. Beleza, fechou. O Bruno perguntou um caso mais difícil de tomar de decisão, que você já pegou. Olha, atualmente... Está todo mundo ouvindo? Está, né? Está, está todo mundo. Atualmente, eu tenho trabalhado num problema relativamente complexo, que é a questão previdenciária das Forças Armadas, né? Porque o principal problema que eu encargo, veja bem, o principal problema é que, não sei se é no Brasil ou se é em geral, nós não temos uma cultura de dados muito consistente. Os dados que nós temos para trabalhar ainda são ruins, mal estruturados, né? Então, eu preciso, nós lá na Marinha, precisamos, desenvolvemos um modelo para projetar os custos do governo. Todo ano eu apresento esse resultado lá no Ministério da Defesa, em Brasília. E aí, com essas projeções, né? Quanto as forças, os pensionistas das Forças Armadas custam para os cofres do governo. E aí, como é que eu vou fazer uma projeção disso, se eu não sei bem quando que todo mundo nasceu, quando que entrou para a Marinha, para o Exército Aeronáutica, né? Então, tem uma série de dados que eu preciso e que eu não tenho. Então, assim, o modelo dá um certo trabalho? Dá um trabalho, mas a fase de coleta de dados também, ela é bem complicada, porque os dados são ruins ou inexistentes. E aí, como é que você vai apoiar a decisão sem dado, né? Mas aí você vai falar o quê para o teu chefe? Ah, não, não, vai bater no tatame e dizer que não dá para resolver? A gente tem que dar alguma sugestão, alguma proposta. Então, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, o problema que eu tenho trabalhado muito, muito complexo, muito difícil, é esse problema das Forças Armadas. E assim, tem que ter um carinho muito grande para trabalhar com esse modelo, uma responsabilidade muito grande, porque afeta diretamente a vida de 2 milhões de pessoas, né? Só do Exército são quase 400 mil pessoas. Da Marinha, quase 100 mil pessoas. Então, assim, só de militares, são mais de meio milhão. Se a gente pensar ainda em mãe, esposa, filho, né? Que depende também, é o que eu falei, chega a 2 milhões de pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Você trabalhar com um modelo, né? Para apoiar a decisão do alto comando, das Forças Armadas, um modelo que afeta a vida de 2 milhões de pessoas. É uma pressão muito grande, né? Mas a gente tem conseguido lidar bem com esse problema. Até hoje foi, assim, um dos mais difíceis que eu tenho trabalhado. Show de bola. Então, muito obrigado, professor. Eu te agradeço. A gente se vê aí nos próximos encontros, né? Tá bom, pode contar comigo. Quando eu colocar lá, eu compartilho contigo, lá. Para você mandar lá para os teus alunos também. Valeu, brigadão, hein? Nada. Até mais. Um abraço. Falou, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença. Falou. Tchau. 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 Tchau.